Asacoço Aquilo que eu gosto de dar o beijo Asacoço Cofere Eu gosto de passar por incluso Essasoológicas Parabéns colocar o estilo de vida Os bicho ек Asacoço Algum ou pêlo Asacoço Asacoço Asacoص Eu confira Eu confira Asacoço Asacoço Vão, vem, vem, vem Porque aí Então eu vou ver como é que vem Vão, vem Vão, vem, 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 vem Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.